Quero mostrar hoje para vocês um documento que fala sobre um novo CFP da PRF. Será que vai ser esse ano? Ano que vem? Quantas vagas terão? Vamos falar sobre tudo isso agora. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães e sou especialista em concursos e trago sempre notícias em primeira mão. E hoje eu tive acesso a um documento do próprio sistema da PRF. Eu não vou revelar aqui uma parte do documento, porque pode expor quem teve acesso, mas ele fala sobre o próximo CFP da PRF, fala sobre quantidade de vagas e tudo mais. Mas antes, eu preciso trazer para você uma oportunidade única para você que está estudando para a PRF. Imagina você fazer uma pós-graduação online que hoje vai te dar preciosos pontos na fase de títulos e no futuro vai te destacar no trabalho policial. É por isso que o projeto IAT, com a parceria da renomada Faculdade Focus, criou a pós-graduação em docência em armamento em tiro, que ensina o aluno sobre o fascinante mundo das armas de fogo, propiciando o desenvolvimento da docência em aulas e instruções sobre esse fascinante tema, além de capacitá-lo profissionalmente para dominar o universo do armamento em tiro de forma muito técnica. com certificado reconhecido pelo MEC. Você vai ter um ano de acesso para concluir o curso. São 15 módulos completos, com ensinamentos desde aspectos jurídicos da legítima defesa, passando por munições, calibres e até balística. A carga horária é de 380 horas, que vai te ensinar diversos aspectos sobre esse fascinante tema. E tem uma série de professores qualificados, dedicados e experientes, que vão desde juízes, delegados e até um ex-campeão de tiro. E já formaram mais de 500 alunos capacitados, inclusive, de várias forças policiais brasileiras. Não perca essa oportunidade de sair na frente da concorrência e tornar-se um profissional de excelência. E, usando o link aqui na descrição, você vai ter um desconto com o cupom VOLTS. Desconto muito legal e te vejo lá. Vamos lá, então? Deixa só a tua curtida, que ajuda bastante. Compartilha o vídeo e vamos ver aqui esse documento. Então, para você que não sabe, nós já tivemos dois CFPs na PRF. O último CFP, ele aconteceu, ele terminou lá em outubro de 2022. Desde então, a gente não tinha mais cargos vagos na PRF. Esse CFP que vai acontecer, ele depende muito de cargos vagos. Então, a PRF tem mais ou menos ali 13.098 cargos e hoje nós temos uma quantidade de cargos vagos. E a grande pergunta era, o CFP vai acontecer esse ano? Vai acontecer o ano que vem? Tinha uma previsão e um pedido para o CFP acontecer em setembro desse ano. Mas nós já estamos na metade do mês e até agora nada. Eu acompanho o processo e não tenho nenhuma autorização. Mas chegou esse documento para mim, eu vou mostrar para vocês o documento. E ele fala aqui, ó. É um pedido aqui, é um documento, algum despacho. Constata-se, portanto, de forma inequívoca, não haver na UNIPRF veículos tipo caminhonete ou caminhoneta necessários para o desenvolvimento de condições ideais de treinamento. Que dá para tirar ali, né? Alguém colocou alguma coisa. Colocou essa marca aqui em seu documento. Desta feita, entendimento 8 em 2, estimamos como ideais para a realização de um CFP para cerca de 600 alunos. O quantitativo de veículos para treinamento abaixo. Veja, é um documento que está pedindo veículos, veículos para o CFP. E ele fala de um CFP de cerca de 600 alunos. Ou seja, isso confirma a informação que o Victor Concursos trouxe, que realmente eles estão se preparando para um CFP. Estão comprando... O Victor falou que ele teve acesso a compras de uniformes, de vestimentas, de bonés. Ele teve acesso a um documento, Guilherme, não sei se você viu, que o pessoal da PRF estava comprando, levantando já para comprar boné, comprar uniforme para CFP. Não sei se você viu isso aí. Então a PRF meio que está preparando o terreno ali do curso de formação, sabe? Para não, digamos assim, vai ter. E a PRF não conseguir fazer. Pô, meu Deus, estou sem verba para o boné, sabe? E aí eu acho que já está arrumando a casa no indício de que, assim, cara, estamos esperando que tenha. Aqui nós temos a compra, não bem a compra, mas talvez aí, às vezes, eles conseguem de algumas outras delegacias, alguns remanejamentos. E ele fala de um CFP para cerca de 600 alunos. E ele continua aqui embaixo, fala aqui dos veículos e daí ele fala como que seria o uso desses veículos e que já não interessa aqui para o tema aqui do vídeo. E daí fica a pergunta. Tá, 600, um CFP para 600 pessoas. Será que ela acontece esse ano ou no próximo ano? Qual que é a minha tese aqui? Minha tese é que esse CFP seria para o próximo ano. Por quê? Porque, ó, hoje nós temos mais ou menos... Veja que ele fala em cerca de 600 pessoas. Hoje nós temos mais ou menos essa quantidade de cargos vagos aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, e veja, esse daqui é o sistema, tá? Ele é um pouquinho defasado, mas ele está falando em 12.533 PRFs hoje trabalhando, certo? Se você for pegar e diminuir de 13.098, que é a quantidade de cargos que nós temos, nós teríamos 545 cargos vagos. Esse número, ele é defasado, ele não é, assim, totalmente atualizado. Então, dizem que numa atualização pode chegar ali a perto de 570. Então, certamente, e se você olhar o ritmo de perda de cargos, de abertura de cargos vagos, você vai verificar que certamente eles estão falando de um CFP para o próximo ano. Isso vai ao encontro de uma série de conversas da própria ministra, que hoje autoriza os concursos públicos, a Esther Duik, que falou numa reunião que os excedentes, e ela está falando da receita, mas poderia ser aplicado também a PRF, seriam coisas para pensar no próximo ano. Então, eu acredito, posso estar errado, espero que esteja errado, quero que os excedentes assumam o quanto antes, que isso daqui está falando do próximo ano. Então, um curso de formação profissional do próximo ano, ali com cerca de 600, ou seja, se abrir um pouco mais, então eles estão pensando, todo mundo vai para o CFP, então se tiver 615, eu acho que todo mundo vai para o CFP. Então, essa daqui eu acho que é a previsão. E o que isso impacta para o próximo concurso? A partir do momento que tiver esse CFP no próximo ano, aí eu acredito que a PRF dificilmente vai chamar mais gente. Vamos supor que a gente tenha um CFP, vamos sendo otimista ali, janeiro, fevereiro do próximo ano. Nós teríamos 3 meses de CFP, que é mais ou menos o tempo de duração, e eu acredito que nesse período a gente não teria logo depois mais um CFP. Então, talvez, e infelizmente, essa seja a última turma. Eu sei que isso é duro de ser falado, para quem está esperando há tanto tempo, talvez seja essa última turma. E daí a gente vai ter que esperar, ou os cargos abrirem, mas isso demora, demora. Veja, para chegar na situação de 600 cargos vagos, que ainda não foi atingido, é importante que se destaque, nós começamos do zero lá em outubro de 2022, ou seja, foram dois anos. E eu já discuti na época, porque tinha o Evandro Guedes falando que ia ter a turma de tal, e que ia abrir muitos cargos. Eu falo desde, e já discuti com muita gente também, que isso vai sendo aos poucos. Não é da noite para o dia. E está aí, está aí os gráficos mostrando, está aí o sistema interno, está aí dois anos para abrir 600 cargos. Então, a gente só vai ter novos cargos nessa pegada daqui a um bom tempo, daqui mais dois anos. Então, é complicado. A gente depende muito da aprovação de novos cargos para ter um concurso rápido. Essa é a realidade. Doa quem doer. Não tem outro caminho. Não tem. Se tiver, me explique, que eu quero saber também. Mas não tem outro caminho. O que você acha disso daí? Deixa nos comentários. E é isso daí, pessoal. Bora estudar.